Olá! Primeiramente eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo pra você não perder mais nenhum vídeo novo, porque eu sei que tem várias pessoas que assistem que não são inscritas no canal, então se você se inscrever, você vai saber quando tem vídeo novo e não vai precisar ficar digitando lá na barra de pesquisa Ah, e não se esquece de me seguir também lá no Instagram e nas redes sociais todas porque eu sempre tô postando coisa lá, principalmente no Instagram, que agora eu tenho stories então, assim, segue lá que eu fico feliz e aí eu posto mais e aí é isso aí Eu sei que ontem não teve vídeo, mas é porque realmente não deu pra gravar então tô gravando hoje, postando hoje, espero que dê tempo no caso, né, porque já são 10 horas e eu tenho que sair daqui uma hora e editar, vou ter que editar feito The Flash, enfim Mas eu queria vir aqui agradecer, porque a gente chegou aos mil inscritos, gente A gente chegou, sério, chegamos! Eu queria muito agradecer vocês, porque sem vocês isso não teria acontecido então, muito obrigada mesmo Eu não esperava chegar nesse número tão cedo Na verdade, a gente tava em outubro e a minha meta do ano era mil inscritos mas eu não esperava o crescimento que teve em agosto, setembro e começo de outubro e que ainda tá tendo um pouco Então, assim, muito obrigada mesmo, porque vocês que fazem isso acontecer Então, assim, é isso aí Eu ainda estou muito em choque, porque, tipo, eu não esperava chegar nesse número Eu não esperava, tipo, eu coloquei essa meta, mas eu realmente não achei que fosse chegar a esse número esse ano, sabe? E eu sei que eu tô falando de números, mas eu sei que não são números e que são pessoas e isso me deixa mais com a cabeça explodida, porque mil pessoas me acompanham Mil pessoas, você tem noção do que é isso? É muita gente, é muita gente Então, assim, muito obrigada mesmo, sério mesmo E eu falo que eu não esperava porque, assim, eu tenho esse canal há cinco anos, caso você não saiba Cinco anos eu faço vídeo desde 2012, desde o finalzinho de 2012 E eu quero explicar um negócio pra vocês Se vocês forem nos meus vídeos antigos, vocês vão ver lá uma data de julho de 2013 Porque deu ruim no meu canal O meu canal, na verdade, não era esse Era um outro canal, que tinha o mesmo nome Mas, é... ele deu problema no meio de 2013 E eu tive que trocar de canal E aí eu passei todos os vídeos do antigo pra esse Então, por isso que um dos primeiros vídeos, eu falo que a gente tá em novembro Mas, na verdade, a data julho é por causa disso Mas eu gravei realmente em novembro E tinha postado realmente em novembro Mas deu ruim no canal, então, assim, eu tive que trocar Então, assim... Mas tá 2013 lá Ainda assim, faz muito tempo que eu tenho Então, assim... E se você for ver o canal que eu tenho com a minha irmã A data tá certa, porque a gente nunca teve que trocar Então, assim... É mais ou menos naquela época que a gente começou 2012, finalzinho de 2012 Faz muito tempo Essa questão faz muito tempo E eu não esperava chegar nesse número esse ano Aí você pode estar se perguntando Nossa, Ana Paula, por que você não desistiu do canal, então? Se você tá há cinco anos e só chegou a mil inscritos agora Porque eu gosto do que eu faço Eu não vou parar de fazer por causa de número Eu vou continuar fazendo vídeo Até quando eu cansar Mas, tipo, eu acho que eu não vou cansar Porque eu gosto muito Então, assim... Entendeu? Enfim, é isso Esse vídeo foi mais curto mesmo Eu só quis vir aqui agradecer vocês Eu queria ter feito algo mais especial Mas é com o tempo que eu tive E eu também não tive mais nenhuma ideia É isso que eu tenho pra oferecer Então, assim... Minha gratidão Talvez eu pense em alguma coisa depois Talvez eu pense em alguma coisa depois Mas eu não sei ainda Então, se você quiser deixar alguma ideia aí Pode deixar uma ideia Mas eu realmente tô sem Mas, enfim Eu queria poder sortear alguma coisa Isso passou pela minha cabeça Mas eu não tenho o que sortear Então, assim... Vou ficar devendo Mas, enfim Se você tiver alguma outra ideia Pra comemorar esses mil e poucos inscritos Que chegaram E que ainda estão chegando Comenta aí embaixo O que você quer que eu faça Porque... Aí eu posso tentar fazer Dependendo do que for É isso aí Eu sei que esse vídeo foi um pouco mais curto Eu sempre falo isso, né? E acaba sendo um tempo normal Mas, enfim Eu não sei quanto tempo tá E eu não sei quanto tempo vai ficar o vídeo Então, por isso que eu sempre falo isso Porque eu sempre acho que eu falei pouco Mas, às vezes, eu falo muito E aí, eu sei lá Se você gostou desse vídeo Eu sei que ele foi só um agradecimento Mas, enfim Se você gostou desse vídeo Clique em gostei embaixo E se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo novo E ativa as notificações Pra não perder mais nenhum vídeo novo mesmo Ah, e me segue nas redes sociais, né? Porque daí você vai me acompanhar lá também Porque eu tô postando muita coisa no Instagram Então, assim... Você vai lá Se segue no Instagram Eu tô postando bastante lá no Stories Então, se você gosta do Stories Vai lá assistir Que é da hora E agora eu tenho um celular que funciona Pra fazer isso também Então é isso Até o próximo vídeo E tchau! Tchau!